Se calhar, de facto, é capaz de ser, de facto, mais célebre. Sra. Presidente, Sra. Ministro, Sra. Secretaria de Estado, Sras. e Srs. Deputados, começo por retribuir. O Sr. Ministro iniciou a intervenção manifestando o gosto que tinha de estar aqui nesta casa, que é também sua, como enquanto deputado eleito, portanto, permita-me retribuir, dizendo que também é um gosto vê-lo nas funções que elevadamente desempenha. E queria começar por fazer esta intervenção de Bruçano sobre a questão dos refugiados, saudando a posição do Governo português, e penso, pelo que vou ouvindo, que essa saudação é transversal a todas as forças político-partidárias, na medida em que dá um sinal de solidariedade da Europa, da necessidade de sabermos desenvolver todos os esforços para acolhermos e darmos sentido. Também aqui a Grécia, temos muito a aprender com a Grécia clássica, porque não posso nunca, e nunca o esqueço, quando falamos de matérias de refugiados, de citar o filósofo grego, o Empédocles, que dizia que nascer era chegar a um país estrangeiro, no sentido em que, obviamente, todos nós já fomos estrangeiros, todos nós chegámos a esse país estrangeiro na decorrência do nascimento, obviamente, a quando dessa frase não estávamos a falar de refugiados, mas é evidente que ela simboliza como poucas a natureza universal da pessoa humana e a necessidade que nós temos de dar cumprimento a esses princípios. E é bom também termos presente, no ano em que celebramos 40 anos da Constituição portuguesa, o Sr. Ministro e muito bem citou o artigo 13º, mas é bom também, pedagogicamente, enfatizarmos também que a nossa Constituição, no artigo imediatamente precedente, o 12º, consagra o princípio da universalidade. E além de outros dois artigos que poucas Constituições têm, o artigo 15º, que é uma previsão constitucional da tratamento dos estrangeiros, dos apátridas, e meio acrescento dos cidadãos europeus, mas obviamente remetendo-nos aos estrangeiros e apátridas no sentido da extensão inequívoca constitucional dos direitos que decorrem dos naturais, e bem assim do princípio também imbricado com esse, o 16º, da interpretação dos direitos fundamentais, ou seja, devem ser sempre interpretados de acordo com a Declaração Universal dos Direitos do Homem e, portanto, também do ponto de vista constitucional, nós damos um exemplo ao mundo e, portanto, não é demais enfatizá-lo. Mas, Sr. Ministro, eu queria muito telegraficamente, questioná-lo, em primeiro lugar, também referenciar esta abertura que manifestámos de um compromisso inicial de acolher 4.704 refugiados, termos já dado o sinal de que estamos disponíveis para estender para mais do dobro desse compromisso inicial. É, obviamente, uma mensagem que é expressa e, como Sr. Ministro, eu apontei e corrigir-me-á se não se apontei mal, mas o Sr. Ministro referiu que esse número faz de Portugal o primeiro país em termos proporcionais à sua população e o terceiro em números absolutos, o que, obviamente, também não deixa de ser um sinal e, portanto, um estímulo que damos e que gostaríamos de ver replicado. É importante replicar. Mas, relativamente a questões concretas de refugiados, aquilo que lhe permitia, muito telegraficamente, Sr. Ministro, é se pudesse densificar, há pouco fê-lo, mas se serão necessárias, em termos de acolhimento, posseder a qualquer levantamento ou construção de novas infraestruturas ou a resposta que já pré-existe no terreno é suficiente para essa duplicação, mais do que duplicação da manifestação inicial. E uma questão muito específica que se prende com a integração de estudantes, portanto, o Sr. Ministro já referiu a manifestação já que lhe foi transmitida de acolhimento também por parte do Conselho de Reitores relativamente ao acolhimento de estudantes no ensino superior, como é que essas vagas, portanto, em termos de densificação barra operacionalização se poderia partilhar com esta Comissão a densificação dessa matéria. E eu, Sr. Presidente, prevalecendo-me do carácter telegráfico desta intervenção, com a sua indulgência, passava à Sra. Deputada Isabel Moreira, que vai ter que sair e pediu-me se podia partilhar, obviamente, com a autorização do Sr. Presidente.